Pronto, ela entrou. Iniciar fase 3. Ela entrou. Vamos para fase 3. Entendido. Iniciando fase 3. Tomara que escutem. Chrissy, essa é pra você. Tá dando certo. Vamos nessa. Aonde você vai, Maxine? Aquele bem, Rafa. Doberto. Me tiram daqui. Abre essa porta. Abre essa porta. Eddie! A gente tem que se trancar daqui a 30 segundos. Agora, 20 segundos. Me tiram daqui. 10 segundos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.